E só por ti Viver e caminhar Para poder me proteger do mal E ao final viver na pátria eterna Vem Jesus, meu Senhor Nas lutas me ajudar Em ti desejo inteiramente confiar Meu bom Jesus A fonte de amor Almeja ouvir a tua voz, Senhor Faz-me viver Cobrindo o teu querer E rejeitando o mundo e todo o seu prazer Vem Jesus, meu Senhor Nas lutas me ajudar Em ti desejo inteiramente confiar Meu bom Jesus Sustém meu coração Longe de ti Não há consolação Ó Salvador Contigo almejo estar Com toda a alma quero a ti me consagrar Vem Jesus Vem Jesus Meu Senhor Nas lutas me ajudar Em ti desejo inteiramente confiar Amém 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 Amém